Não está fazendo questão de trazer uns assuntos ligados à minoridade. Que ele faz onde que todo alguém está falando é bonito, é flor, mas para que continua a brilhar, para que continua a desabrochar todo dia, tem que ser preparado, tem que ser trabalhado. E às vezes começa para um trabalho na consciência de pessoas. E é um bocadinho isso também que é o objetivo de show da manhã, com esse espaço que é a minoridade. Carmelita do Rosário está dirigindo tudo segunda-feira, e tudo segunda-feira está trazendo um convidado novo para um tema de bom interesse. Carmelita, bom dia. Bom dia a favor, Éder Xavier, bom dia para tudo, telespectador. Hoje não tentei também falar de um tema super importante, super interessante, que é a leitamento materno. Nada mais, nada menos do que o primeiro alimento que qualquer ser humano tem a partir do momento que ele te dá aquele primeiro grito, que é a partir do momento que não tem sensação, que não tem vida. De 1 a 8 de agosto é celebrado a nível global a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Para não falar sobre esse alimento, agora não tenho que ficar tudo no alimento, da leitamento materno, não te recebeu ali a enfermeira Esther Lopes, que é responsável do Banco do Leite. Bom dia, obrigada para essa disponibilidade. Eu vim falar um bocadinho sobre esse tema que é super importante e que te chamar também a atenção da população. Quanto não te atentar também ali nesse espaço, abrimento um bocadinho de pessoas e traquei muitos mitos que ainda não têm em relação à amamentação. Bom dia. Bom dia. É um prazer sempre estar ali nesse caso que tem recebido nós durante os 11 anos de banco de leite, como hoje nós só comemoramos os 11 anos de existência. E é um prazer enorme também passar a falar de algo que é super importante. O primeiro alimento de qualquer ser humano, o leite materno. Então, que é o mais importante, o mais essencial e que tem tudo, tudo, tudo que ele não precisa, que é logo na primeira infância. Então, eu te agradeço pela oportunidade de estar ali, de pôr esse tema ali que é importante, que eu te chamo a atenção para aqueles mamães que estão lá na casa, que as grávidas, prestem um bocadinho de atenção naquilo que no Puri transmite hoje. Obrigada a nós por ter aceito esse convite. A hora que não estou a falar de leite materno, o modo de dizer anteriormente, há vários mitos à volta da amamentação e de prevalecer até ainda. O hospital tem feito esse trabalho de, logo após as mães dar à luz, colocando no mundo um bebê, esse trabalho de dar-lhes informação. Qual é exatamente aquela informação que estou a passar para que as mães, antes, durante o pré-natal, mas há algumas que estou a fazer pré-natal, e isso todo mundo sabe. Logo, quando aquele bebê está a nascer, qual é que é o mecanismo, procedimento, o que estou a fazer em relação àqueles partorentes? Sim, a Bufla, é que estou a começar logo pós-parto, estou a começar durante o parto, durante a gestação. Então, não tem a maternidade, a mulher que está lá grávida, não tem as rodas de conversa, onde que não está passando, não está transmitindo tudo que as informações acerca dos benefícios do leitamento materno, tudo que as vantagens que tem. Para ela, como mulher, como mãe, para criança, para a família, para a sociedade e para o planeta em si. Como a fala de leitamento materno, é que só Buda, aquele menino, mama, e tem um série de benefícios. Para a mulher, isso ajuda a diminuir aquela hemorragia pós-parto, aquele sangramento, prevenção de câncer, do colo do outro e da mama. Para o bebê, por ser o primeiro alimento, é que prevenirem de contra várias infeções respiratórias, alergias à lactose, evita diabetes na juventude, hipertensão arterial na juventude. Tudo que lhe é benefício do leitamento materno, isso ajuda a família para uma hora que a criança nasce, que está saudável, ele está na casa, que tem aquela separação com o internamento. Isso ajuda a estar, por mim, em menos custos com o internamento, com compras de medicamento. E a hora que tem aquela separação de família, é um gasto enorme. Por mim, é a família que fica separada, aquela mãe com aquele bebê no hospital, o resto na casa. Então, tem o benefício do menino, mama. E do menino, mama, ele é o leitamento materno, e de graça está lá toda hora, que não se vai aquecer, que não se tem nenhum outro. Então, não se fazê-lo durante a gravidez, não se explica a mulher. Logo após parto, tem aquela recomendação de colocar o bebê na mama na primeira meia hora após parto. Para o quê? Lá, você começa a tomar a primeira vitamina, que está no colostro, o primeiro leite que o bebê estava a tomar. Então, já não se fala de vantagem desse alimento, que é ouro. Por isso que não está a gosto doirado. para uma leite é ouro. E são os primeiros momentos de vida que poder também fazer aquela definição para o resto da vida de um ser humano. Falando um bocadinho daquelas resistências, e já tento paráutica algumas resistências, algumas resistências em relação à estética, algumas mulheres te recusar, isto é... Lê-se a nível mundial, e acredito que não é exceção à regra, de muitas mulheres te recusar a amamentar seus filhos exatamente para os seios que a caí, que a descaí. Outras te recusar porque, isto acaba de dizer que a tem muito tempo para dar amamentar a menina durante seis meses exclusivamente. Nesse sentido ali, qual é o trabalho de sensibilização que os outros têm feito perante as pessoas que têm esta resistência em relação a amamentar seus filhos? Há dez anos atrás era mais difícil, mas agora é tudo mais fácil. Graças a Deus. É, tudo mais fácil e as resistências são mais pouco. Em relação à estética, me pessoalmente, quem se preocupa com a estética, então, acabo de pensar na arranja-fígio. Para um corpo de mulher, se não reparar, a mama é o último que está para si. Então, precisamente, se a função é a amamentação, é a beleza. Se a função é a amamentação, prepara para amamentar, para alimentar o mundo. Para o quê? Homens que formam o mundo, é o que está a vida. Então, se for a vida, é o que está a privar de alimento. O que quer amamentar, para uma estética, agora você pensa, vale a pena para um ser vivo no mundo? Para o que é bem alimentar, por causa de estética? É a pergunta que a gente deixa, para cada um responde. Cada um responde, a reforça e a tira. Então, em relação ao tempo, então, a gravidez em si é um investimento. Não tem visto na tanta coisa, na nossa vida. Então, na hora que não investe na cria-família, não tem que saber, mas tudo tem que ser custo. E aleitamento materno é bom, é bonito, é custoso, sim, para uma etacareta, tempo, mas é um investimento de amor que você faz para o bom filho. Que mãe que está sentindo orgulho, olha aquela pessoa lá na frente, ela está expondo, está falando, excelente ser humano, é meu filho, é mim que é amamentar. Então, é tudo aquilo que você está a passar. A amamentação, é criar aquele vínculo afetivo entre mãe e filho. Então, na hora que você tem consciência de que você está a pôr um ser no mundo, não só para pôr, para uma pôr para o povo no mundo, mas você está a pôr um ser, com consciência, para uma ataca, a responsabilidade de cuidar dele, e, então, abro um parênteses para a família, uma responsabilidade da família, a mulher, a mãe, a mulher que está, é ele que está a pôr. Mas a família inteira tem que contribuir, contribuir com aquele carinho, aquele afeto, aquela atenção à mulher. Imagina, vou lá na casa, você está amamentando o filho, aquele marido, e a gente vai adiante, ele vai trazer aquele lanchinho, que é necessário, para o apoio da energia, aquele filho, que já bem, que ia fazer um afago na cara, gerou um beijinho de carinho, mas você está alimentando, seu irmão, então, é tudo amor. Leite é o seu alimento, ele é amor, é vínculo afetivo, é construção do país, é construção da sociedade. Então, a hora que não pensa assim, não tem visto no nosso tempo, não cuida de aquele ser que nos traz, é capir de bem, vou que buscá-lo, vou que trazê-lo, então, se vou trazê-lo, então, com empenho, dedicação e responsabilidade, acima de tudo, na cuida dele. Aproveitando esta oportunidade, também, para explicar às mães, que tem que trabalhar, quais são os mecanismos, que isto tem que fazer, maneira que isto tem que fazer, para conservar aquele leite, no sentido de manter, aquela criança, durante seis meses, só, exclusivamente, com o leite materno. que deixa para, para que o trabalho, o povo comece a pensar naquilo, aquele primeiro conselho. Você começa a amamentar, logo no princípio, que o bebê nasce, não tem produção de leite, mas, o que? O bebê, é açúcar, é pouco, é tomar mais pouco, então, é lá que tem que aproveitar, preparar para a mamãe, mas, sim, se você é habitual, atrasar 100 ml, é mantém 100 ml, mas, se você é habitual, você força para ter mais, é produzir mais, como? Logo nas primeiras semanas, após parto, então, produção é mais pouco, como aquela que o bebê tem. Depois, o bebê aumenta, principalmente, tem que as mulheres, que têm produção enorme, e o bebê, consome pouco, então, lá que aproveita, bata, 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 congela. Congela como? Na frasco de vidro, tampa de plástico, totalmente limpo, ferver, esterilizado, guardado, e, na hora que tem sempre o cuidado, depois, dia que bota aquele leite, por que? Para um leite tem pranço, um leite, se eu deixar na temperatura ambiente, arriba de mesa, é duas horas, se eu pôr no frigorífico normal, é 12 horas, mas se eu pôr no congelador, é 15 dias, então, se eu começo a ter tral, eu te abrigo a mama, a produzir, eu te abrigo, depois, se eu crer, eu beber, aqueles primeiros que eu traquei colos, se eu pôr ele, descongela, eu te abrigo, eu te abrigo, eu te abrigo, eu te abrigo naquele mais recente, que é o leite de transição, e depois o leite maduro, você vai trabalhar, 15 dias, eu vou trabalhar, eu começo a fazer experiência com o bebê, qual é a quantidade que você toma? Quantidade que você toma, começa a educa, ou instruir a pessoa, que você está trabalhando aquele leite, na hora que você sai de casa. Quais são as instruções, exatamente, que ela tem que passar para a pessoa? Higienização, principalmente, higienização de mão, higienização de mama, na hora que você tem leite, higienização do utensílio, que você vai dar o bebê, é recomendável para ele, num copinho, com um cogerinho, ou para aquele copinho na boca, para ele beber, e você consegue beber, porque se guardar o bebê, o bebê é fácil de sucção, você acaba de confundir com o bico de mama, e a criança acaba de largar a mama, para o bebê é mais fácil, é só inclinar, e você está esforçando. Mas na hora que suga a mama, você desenvolve musculatura de face, você começa a fortalecer a arcada dentária, que tem ajudado na hora de formação dele, e você está ensinando a comer. Então, que ele é que as vantagens de botar ele com o copo. Então, a hora que eu encher naquela pessoa, o que está a fazer, descongela aquele leite, na banho-maria, não ferve ele, põe a água até aqueça, ou que a água aqueça, e pague a lume, vou pôr aquele frasco dentro, e ele vai agitar, ele tem que descongela, na temperatura de, botar ele na mão, e está botar a temperatura, aquela que eu vou ter a beber, para que queimar ele. Enfermeira Estére, agora não fala um bocadinho de banco de leite, a pandemia da Covid-19, com certeza, deu voltas à sociedade, e saúde foi o que mais levou, por causa de todo mundo concentrar na Covid-19, o que impediu muita coisa, impedir pessoas de bar, para banco de leite, levar-se de leite, impedir-vos outros também de deslocar, não sabiam-vos outros de deslocar, para bar, e ir para o hospital, para fazer seis doações de leite, maneira que eu te consegui driblar, já que banco de leite, te suportar exatamente, neonatologia, que as crianças, recém, que as crianças prematuras, que te consegui, sugais só. Jura, no chão, o pomão não tinha um bom estoque, não tinha muitas doadoras, na altura, que te doava, nós leite, tinha doadora, que não te doava, para ser de casa, duas vezes para a semana, então gostaram de emergência, nunca podiam, então, que lá foi nosso suporte, e não tinha mulheres também, que estavam internadas lá no hospital, que mesmo amamentando-se, esses filhos, eles tinham produção, a mais que as doas para banco, então, em nenhum momento, não tive ruptura de estoque, graças a que as mulheres, que as guerreiras, que conseguem, manter as portas abertas, de banco de leite, para não conseguir dar resposta, à demanda de neonatologia. Ótimo, e falando um bocadinho, desse neotologia, vos ou tem um, neonatologia, vos ou tem uma relação muito estreita, porque vos ou realmente, é que te continua, praticamente, a salvar vidas, daquelas, daquelas crianças, que há tempos, não teve, na neonatologia, aquilo é impressionante, maneira que tem uns, vos ou também, amamentar, é com seringa, porque é que tu conseguias, tem que ir via, através de sonda, através de sonda, e vos ou tem essa ligação, muito estreita, com aquela relação, com a neonatologia, no sentido de continuar, dar a vida, aquelas crianças, que também é para o mundo, até de seis meses, até de seis meses, uma coisinha tão pequena, é impressionante, e aproveita ali, para aplausos, aos meus colegas, do serviço de neonatologia, que estão fazendo um trabalho, tão bonito, tão minucioso, e que poucas vezes, é reconhecido, para uma, esse é verdadeiro, os heróis, se notou de um bebê, de poucas semanas, está sem Covid, e hoje, botou as pessoas, já com certa maturidade, crianças, é graças àquele trabalho, que é feito, lá na neonatologia, e o banco de leite, existe precisamente, por causa de, o prematuro, aquele que é o objetivo, de banco de leite, botar o alimento, ideal, e necessário, para a super necessidade, dos prematuros, então, nós, nós, nós trabalhamos em parceria, e banco de leite, neonatologia, e a maternidade em si, a grávida, ela que está, a parturiente, ela que está, então, é um trabalho de equipa, a sinergia, sim, é feito, desde porteiro, que está, lá na entrada, na recepção, até, ao mais alto nível, para o moito também, e tem caminhão, é o serviço de urgência, da maternidade, é a sala de parto, o bloco, o puerpério, a maternidade em si, a neonatologia, nós, é um conjunto, muito trabalho em equipa. e falando agora, e falando agora, do mais alto nível, sei que, agora de manhã, na Ilha do Sal, a semana mundial, da leitamento materno, te decorre exatamente, no Hospital Ramiro Figueira, o hospital vai ganhar a placa, do Hospital Amigo da Criança, enquanto, quem que te ajudar, para o leitamento materno? Sim, a abertura de semanas ano, foi concentrado, no Hospital Ramiro Figueira, mas, na todo o centro de saúde, na todo o hospital, na toda a delegacia, tem um programa paralelo, a ser desenvolvido. A questão de placa, sim, não se está luta para ele, mas a concursa, é que depende só do hospital, porquê? É que ele desse espaço, que ele desse espaço, se a mulher, que faz esse pré-natal, durante nove meses, no centro de saúde, é bem preparado, e no momento que é feita a avaliação, ele chega lá para o metafogo, tem que dar informação a todos os mulheres que estão lá de dentro, que é onde quer esse espaço. Então, no momento que é interno, imagina, numa urgência, que ele chega, vou fazer tudo que se procede, ele tem filho, e o avaliador chega para avaliar, e ainda que tem tudo que é essa informação, vou penalizar. Então, se está sendo feito um trabalho de equipa, tanto no centro de saúde, como no hospital, e se Deus quiser, se não se vai ter a nossa placa do hospital Amigo da Criança. E nenhum ainda que a tem? Não, tem no hospital de Batista de Souza, tem no hospital de Ribeira Grande, tem na Santa Rita Vieira e a Somada, e não tem um certificado, não tem no processo ainda, para não ter nós... E pensar que o hospital já tinha de guardar algo? Não, nunca tem para uma... O hospital Agostinho Neto recebe parto-oriente, recebe grávida de todo o país, então... É mais difícil para ajudar... É mais difícil, mas é que é impossível, é que é impossível para morrer é um trabalho que é feito por todos. Informeira Estera, aproveitando também esta oportunidade e fazer aquele convite às mães, aquelas que podem, porque é sempre necessário ter mais leite, ter-se toque, porque há cada vez mais crianças tendo a ser prematuras, isto não é só que encabe ver, mas é quase a nível global, dado a situação de stress que a gente tem de viver e outras coisas associadas, que pronto, te dá modo para uma próxima conversa, crianças tendo a ser cada vez mais prematuras, significa que já temos cada vez mais necessidade de ter leite. O primeiro apelo é que privam o bebê de leite materno. Exclusivamente durante seis meses. Exclusivo, até os seis meses, com leite materno, tem todos os seis componentes. Até os seis meses exclusivos, até dois anos ou mais, botar ele. Para quem tem excesso, acabou, está na sanita, acabou, está na pia. Para a hora que eu penso, para uma, você está a ser mãe de vários, você está a ser mãe de uma casa e tem tantos outros que estão dependendo de quem é lá, é só o contato da banco de leite, não está lá de portas aberto, não está bem, até chega na casa, se você tem como bem, telefona, nosso telefone é 333-76-12, não está bem, te chega, não está levando o material, toca, máscara, frascos, que é para não fazer recolha na boca de leite, que está a ser processado, como é que a sua trada, está a ser processado para aqueles bebês que estão na neonatologia, que estão mistos e tchau. E também tem que fazer aquele recolher daqueles frasquinhos que tem, sobretudo, tampas de plástico, que tem que ser só, exclusivamente, com tampas de plástico. Sim, é que esse que eu posso poder doar leite e te dou a frasco, que é esse frasco de café, para que esse frasco de tantas coisas que não está comprando, e tantas coisas que não está comprando aqui na frasco, então, aquele frasco, desde que seja de vidro, tampa de plástico, não está recebendo também de bom agrado e não está agradecendo. Pode fazer um soquinho lá na casa e depois vai entregar lá na... Entrega lá no hospital. No hospital. No serviço de maternidade. Até esse momento, modo de bom dizer, vos outros que, graças a Deus, vos outros que conseguimos, vos outros que teve estoque, falhas, ruptura, na vos outros estoques, mas mesmo assim, é sempre necessário ter mais. Claro, é necessário ter mais. Por exemplo, Gossilinda aproveita para mandar uma saudação especial para a Batista de Sousa, onde não tem um bebê lá que não se consiga agora, e manda leite para São Vicente para as crianças. Então, eu estou sentindo feliz a hora que não pude aqui, fruto do nosso trabalho. Por quê? Para mandar ainda o Banco de Leite do Hospital Batista de Sousa que está inaugurado. Vai ser, vai ser este ano, vai ser este ano. Graças a Deus. Covid, que é a única consequência que o Covid está trazendo. Para mandar estava tudo pronto para ser inaugurado, mas com o Covid tive que parar. Então, na fina de agosto, o projeto da retoma e esse tem sido o Banco de Leite. Então, eu estou sentindo feliz a hora que não pude dar resposta a outra estrutura de saúde. Mas para não dar essa resposta, não tem que ter estoque. Tendo estoque, é com doação. Então, por isso, eu não apelo que não se cansa de dar. Não se dá que é sempre bem-vindo. muito obrigada mais uma vez, enfermeira Aster, para a disponibilidade, Estado de Limanós, é responsável do Banco de Leite. para não falar um bocadinho sobre a semana do leitamento materno, que é feito a nível mundial, mais uma vez. Bom, obrigada, muito bom dia. E que os outros continuarem com esse trabalho e que as pessoas também lá na casa têm a entender a necessidade de doar leite, que as catapodes doar leite, depois de doar com as frasquinhas. Obrigada a nós. A boa que teve em Limanós, a continuação de um bom dia não te regressa à próxima semana, se Deus assim permitir. Agora, nesse mês de agosto, a conversa vai ser mais suave, que é durante todo o tempo. Pessoas te perguntam porquê que não te falasse tchau tchau sobre justiça, mas nos programas não quero te falar só e exclusivamente sobre justiça, não ter outros temas também que não te falar. Agora, no mês de agosto, com as férias e com tudo mais suave, nos conversa vai ficar um bocadinho mais suave também. Ada?